Eu vou molhar minha guia na nascente do rio Tietê Mas qual será a estranha entidade que vai me atender? Eu canto do outro lado, eu canto desse lado Eu vou cantar minha terrinha Essa não é aquela, essa não é aquela Essa é a minha Sítia italiana Sítia japonesa Sítia nordestina Sítio de Babel Sítio é o coração da minha fiel Ah, gente, aplausos do estúdio, por favor Muito legal Ele bota aplausos Gente, são tantas emoções Olha, é linda essa música, né? Não, quando ela canta isso no show, vem abaixo Sítia o coração da minha fiel Muito legal, Clebe E vem cá, então estamos estreando Sexta, depois da manhã, dia 18 Dia 15 15 15 e 16 Aí depois passa uma semana 22 e 23 22 e 23 E 29 e 30 29 e 30 É, sexta, sábado, sexta, sábado Ah, tem que chamar o clipe da Clebe Que eu já estava esquecendo Vamos ver o clipe? Esse clipe é um clipe que a Clebe fez no primeiro CD dela E... mas é muito legal Vamos dar uma olhadinha no clipe Eu fiz sexo com você Meio agente imaginária E no entanto a minha vida Nunca foi tão solidária Eu tenho boca, eu tenho seio Eu tenho coxa, eu tenho nádiga Eu não posso entender Eu fiz sexo com você Porque eu fiz essa bobagem Amor e sexo pra mim Fazem a mesma viagem Pra ficar assim fora da minha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico sozinha Pra ficar assim tão sozinha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico na minha Eu fiz sexo com você Meio agente imaginária E no entanto a minha vida Nunca foi tão solitária Eu tenho tempo Eu tenho saúde Eu tenho sonho Eu tenho pouca idade Eu não posso entender Eu fiz sexo com você Porque eu fiz essa bobagem Amor e sexo pra mim Fazem a mesma viagem Pra ficar assim fora da minha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico sozinha Pra ficar assim tão sozinha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico na minha Cleve, deixa eu te perguntar um negócio É assim, você tá... Agora a gente te reviu um clipe Que você já fez há um tempinho É uma curiosidade que eu sempre tenho Assim em relação a todos os colegas Que trabalham com isso Como é que é Quando você vê assim uma coisa que você já fez Que o tempo já passou Você já compôs coisas novas Já mudou Como é que você se sente? Você acha que é antigo? Não, eu não acho que é antigo Eu acho que eu já tenho vontade De fazer outras coisas Não acho antigo Até olho assim Eu observo e falo Nossa, mas que coisa Até a gente conseguiu um resultado Tão moderno Pra uma determinada coisa Que na verdade já tem quase dois anos Mas eu já fico morrendo de vontade De fazer outra coisa Pois isso é interessante Que eu fico sempre pensando assim Como é que você... Porque pra mim me bate assim Quando já passou Já me dá vontade Pra mim é como se não existisse mais Mas é outro tipo de trabalho Quando eu saio de uma peça Eu esqueço Mas encerra, parece que encerra Encerra, eu não me lembro Uma palavra da peça Mas será que não é porque Existe o personagem? Eu acho que é E o cantor é ali de verdade É, eu acho que toda... Vocês intensificam E vivem aquilo tão imensamente Naquele momento mesmo Que é a coisa do personagem Que eu acho que a partir do momento Que acaba, realmente acaba Você viveu aquilo e acabou E acabou, né? Acabou o romance, né? Se apaga na sua cabeça Agora a música me parece Uma coisa assim, contínua No sentido de você... Você fez o primeiro Mas aquilo ainda... E você vê o resultado daquilo Por exemplo, nós aqui estamos falando Ainda daquele trabalho A música é outra coisa, né? A música tem o som, a sonoridade É outro papo É Tem a musicalidade É, não é mais nem menos Mas é diferente mesmo É diferente Porque eu fico pensando Como é que será Que pro... Por exemplo, Milton Nascimento Até hoje Qualquer show São pedindo pra ele cantar Atravessia É Ele diz assim Pô, mas atravessia Que é uma coisa Que parece muito antiga Mas na alma das pessoas Não é tão antiga Porque vocês não iam pedir isso É, e pro ator Na verdade Você não pede Que ele interprete Um papo tão antigo É faz aquela peça Pra mim agora, né? É engraçado, né? Uma superação já Daquele momento, né? Porque no seu show Quando... Agora esse do Sesc As pessoas cantam com você As músicas mais Cantam Cantam tanto as novas Ainda bem, né? Tem uma boia Mas também as mais As mais antigas Gente, o CD da Kleb Tá à venda, tá? Em loja de CD Sem conta, tá? Chama Kleb Essa capa Decora Que é muito legal E o... É muito... É interessante isso, né? Ficar notando isso Agora, eu sou paulista Que é uma música Que ela cantava também As pessoas todas Cantam juntas E não foi nem gravada E nem foi nem gravada Não entrou nem no primeiro E nem no segundo Você gostou, né? Claro que sim Mas eu quero continuar comendo Olha só É que a gente tá acabando Então eu queria Só relembrar Refrescar sua memória A receita, então Foi essa delícia de morango Que é Suspiro O morango embebido Em vinho do Porto Se você não gostar De vinho do Porto Não precisa botar Que o próprio caldinho Do morango se mistura E chantilly E a gente tava conversando Com a Kleb Que veio aqui Me dar essa força No programa E que tá reestreando O show No Supremo Musical Que é a esquina da Oscar Freire Aquele bar que tem Esquina da Oscar Freire Com consolação É sextas e sábados Durante três semanas Então é curta temporada Não pode perder Eu queria Se possível Tá bom? Você quer fazer o quê? Eu queria dar o telefone Na minha produção Ah, vamos falar O telefone da produção da Kleb Pode falar? Fala Então a minha produção É 255-6183 E também queria dar o telefone Do Supremo Se for possível Tá ali atrás Tá aqui? É O meu óculos tá lá Lê aqui pra mim, Kleb Olha, telefone Supremo Musical Oscar Freire 1000 Telefone 852-0950 852-0950 O presidente da CNI Confederação Nacional da Indústria Fernando Bezerra Ao presidente da Fiesp CESP Moreira Ferreira Desencadeou a adesão Do sistema Fiesp A campanha São Paulo não podia ficar insensível A Fiesp e o SESI Resolveram ajudar Esses irmãos Enviando Dez carretas de alimentos Que serão distribuídos Através dos departamentos regionais Dos dez estados do Nordeste Eu acho que isso é uma contribuição Importante neste momento E nós não poderíamos ficar insensíveis a isso Na última sexta-feira Os dez caminhões Foram carregados com as 120 toneladas de alimentos Arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão Produtos não perecíveis Embarcaram no comboio Rumo a dez estados nordestinos O presidente da Fiesp CESP Acompanhou pessoalmente O armazenamento E a partida dos caminhões A campanha não para por aí Outros carregamentos Estão sendo organizados A população Também pode participar Doando alimentos não perecíveis Nas unidades do SESP São Paulo São Paulo está presente São Paulo está unido Neste momento de dificuldade Do Nordeste Dos nordestinos Desses nossos irmãos brasileiros Solidariedade aos flagelados da seca Jornal da Cultura Apoio Cultural Bank Boston Atendimento de primeiros Aposentadoria de quem já contribui para a Previdência Os homens só poderão se aposentar com 53 anos E as mulheres com 48 Em vez de dar aumento de salário Indústrias de São Paulo oferecem parte dos lucros aos empregados Cada vez mais a participação nos lucros é vinculada ao cumprimento de metas E os funcionários negociam o abono diretamente com as empresas Os negros são quase metade da população brasileira Mas ainda precisam do 13 de maio para serem lembrados A Índia desafia o mundo com novos testes nucleares Seja qual for o idioma Todos pedem o fim da temida experiência Mais 10 mortes marcam os protestos contra o ditador da Indonésia Os transformava em cenário da revolução estudantil O Jornal da Cultura começa agora Com água e sabão Tente fazer isso com os espanadores de pena Ligue e peça seu Magna Duster hoje mesmo nesta oferta exclusiva da TV Mas espere, você vai receber perfeita para alcançar lugares difíceis Magna Duster é flexível E você consegue limpar a parte de cima dos ventiladores de teto E até embaixo dos armários E tem mais, você ganha ainda o Mini Magna Duster Ótimo para o carro, perfeito para o escritório Ligue e peça a Magna Duster o espanador magnetizado Ligue já, preços especiais para uso profissional Ele realmente funciona Ligue já para 011-3068-9229 Aproveite, oferta por tempo livre E ela é? C'era anche Matilda Siamo andate a letra ognuna nella sua stanza